Já não estás mais a meu lado, coração Em meu alma só tenho soledade E se já não posso ver-te Porque Deus me socorre-te Para me fazer sofrer mais Sempre fizeste a razão de me existir A volar-te para mim foi religião Em teus beijos eu encontrei O calor de me brindar O amor e a pasão É a história de um amor Como não há outro igual Como fez compreender Todo o bem, todo o mal Que lhe deu luz a minha vida Apagándola depois A que vida tan obscura Sin tu amor no viviré Sempre fizeste a razão de me existir A volar-te para mim foi religião Em teus beijos eu encontrei O calor de me brindar O amor é a pasão É a história de um amor Como não há outro igual Como fez compreender Todo o bem, todo o mal Cuervo luz a minha vida Apagándola depois Ai que vida tan obscura Sim, todo o bem, todo o bem Assim que amor não viveré Sempre, sempre fizeste a razão de me existir A volar-te para mim foi religião Em teus beijos eu encontrei O calor que me brindava É o amor É a pasão É a pasão